Bom dia! Bom dia! Já estamos na estrada, rodando faz um tempinho já E paramos agora para fazer a nossa abertura da nossa número 18 Indo para onde, Júnior? Adivinha? Piem! É! Quase lá! Nós já andamos um trechão, pedalamos um trechão Estamos cortando por dentro aqui, via Colônia Marcelino Vamos sair na rodovia que dá acesso a Tijucas, Agudos do Sul e sairemos lá no Piem Como nas outras duas anteriores, como eu comentei com vocês Nosso apoio agora vai estar mais presente por conta da dificuldade que nós estamos encontrando no pedal As pistas agora sem acostamento, então a gente está fazendo trechos mais de estrada de chão E menos asfalto justamente para evitar isso Então vamos rodar um pouquinho, daqui a pouco paramos conversar lá em Piem A terra do cantar do gavião É! Piem! Piem! Já conversamos lá E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Enfim, chegamos no Pi, hein? Esse pedal foi puxado. Deu 120 km, mais ou menos, né? 120 km e a gente entrou por Agudos do Sul. Fizemos estradas de chão justamente pensando nessa questão da segurança na estrada. Pegamos 10 km de Agudos pra cá. Morro que não acabava mais. Morro que não acabava mais. Mas chegamos. Tudo bem, tudo certinho. Nosso suporte técnico já tá aí também pra levar a gente pra casa. Piém é uma cidade pequena. Piém é uma cidade pequena, 12 mil habitantes, 60 anos de idade e vive, obviamente, da agricultura, mas... O carro-chefe da arrecadação do município de Piém é a Arauco. Quando foi instalado aqui era a Tafisa, depois mudou pra Arauco e basicamente o PIB do município está vinculado com a fábrica da Arauco. Uma indústria madeireira muito forte, internacional e que movimenta não só o setor da madeireira, mas o setor como um todo, os vários outros setores aqui da cidade. O histórico do município do Piém tem uma relação com os portugueses. Esses desbravadores subiram a serra acima e se instalaram nessa localidade que antes chamava-se Tietê. Tietê é do indígena, ti quer dizer rio e Tietê quer dizer grande, volumoso. Por isso dava-se o nome a essa localidade de Tietê. Posteriormente ganhou o nome de Piém e aí tem uma relação com o piado do gaviãozinho, provavelmente o Caracará, que é da região aqui também. O nome Piém vem do piado dessa ave então. Inclusive ali na entrada no trevo tem no pórtico ali o símbolo de um gavião que é o símbolo da cidade. O município de Piém ele fazia parte do município de Rio Negro. Foi desmembrado então em 1961 e aí passou obviamente a ter vida própria, seguir o seu caminho. Falando em caminho, aqui na região do Piém tem também relações com a estrada da mata. A estrada da mata é aquela estrada que nós já conversamos em outros episódios que era a estrada dos tropeiros. Os tropeiros subiram lá de via mão no Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina e atravessaram aqui pela região do Piém na antiga estrada da mata. Aqui a região do Piém ela tem também alguns parques, hotéis e o mais famoso obviamente o parque do Piazito. Um parque aquático que vale muito a pena você vir visitar passando aqui por Piém chega aqui no Piazito. Estamos aqui na Praça da Matriz, atrás de nós aqui a igreja matriz do município. E é isso, um pedalzinho bem legal, puxado, cansativo, mas muito legal. Agora a gente vai pegar uma carona, porque voltar mais 120km não vai ter jeito não. Grande abraço para vocês! Tchau! E chegamos mais uma vez aí de mais um pedalzinho bem legal. O Piém foi um trajetão assim bem pesado, bem sofrido, mas divertido. Essa é a parte mais legal da coisa. Pedalar é muito legal e a gente recomenda para todo mundo. O que a gente não recomenda é fazer um pedal à noite nas estradas, porque isso aí já foge um pouquinho da questão de segurança. Por isso que nós estamos chegando um pouco mais tarde, porque nós estamos voltando com o nosso apoio técnico que é a D2. Se você não conhece a D2 ainda, já recomendo para você dar uma pesquisadinha aí, D2 Bike Shop. Aqui embaixo aqui tem o linkzinho para você acessar lá. Fechamos aí. Com sucesso a nossa número 18, agora é reta final. Estamos cada vez mais longe, mas em contrapartida, cidadezinhas que a gente ainda não conhece também. Essa é a parte bem bacana do nosso projeto. Nos vemos então no nosso número 20. Olha que número legal. 20 e a nossa... 19. É, Bocó. Nos vemos então na nossa número 19. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.